Unidep Pato Branco focada para o jogo desta sexta-feira. O confronto no Dolivar Lavarda é válido pelo Campeonato Paranaense. E uma pedreira diante do Stein de Cascavel. Todo mundo sabe a dificuldade que é enfrentar a equipe do Stein. Hoje é a principal campeã do país, vencendo as principais competições. Equipe extremamente qualificada, com atletas de seleção, técnico de seleção. Então a gente sabe dessa dificuldade, mas a gente vem se preparando bastante para esse jogo. A chegada de atletas novas cria uma motivação especial também. E a expectativa é a melhor possível, fazer um bom jogo e esperar um bom resultado. Para a reta final da temporada, o time está reforçado. Para o jogo de hoje, estreia da goleira Gabi. O contato foi bem rápido, já tinha tentado uma vez vir para Pato Branco. E dessa vez a oportunidade apareceu e deu certo, estou aqui. Espero fazer um ótimo final de temporada, com o campeonato acabando já, da Liga, Paranaense, chegando no reto final. Espero fazer um bom final de temporada, podendo entregar tudo que eu posso entregar para Pato Branco. E também da experiente Misha. Eu estava atuando na Espanha com o time de Camões, de Celta. E eles entraram em contato. Eu estava com a temporada ainda lá e eu falei com eles que eu poderia vir quando a temporada acabasse. E eles entraram em contato com a minha agência e conseguiu trazer eu para cá. O jogo está marcado para as 20 horas no Dolivar Lavarda. A entrada é franca.